E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui ó, dessa vez aqui eu vou trocar pra vocês as buchas daqui de cima ó, já troquei desse lado aqui, tá? Vou mostrar o detalhe desse parafuso aqui ó, esse parafuso aqui ele é um parafuso que ele tem um cami no meio aqui ó, que facilita quando você vira ele, facilita você fazer a cambagem do carro aqui ó, vou mostrar lá do outro lado, as buchas ali também chegou né, as buchas lá de baixo lá, vou trocar ó, a Jota mandou aí pra mim, tem uns adesivos, mandou um chaveiro né, aí ó, cordãozinho, vou trocar esse daqui agora lá do outro lado ó, tá? E vou colocar esse daqui lá embaixo, que esse daqui agora tem a medida certa né, de 21, que a outra que ele me mandou era muito estreita, ó tá vendo ó, que essa daqui é original ó, aí tá vendo? Que ela já tá gasta né, mas dá pra, essa daqui a gente consegue instalar lá, beleza pessoal? Que ela já tá gasta né, mas dá pra, essa daqui a gente consegue instalar lá, beleza pessoal? Que ela já tá gasta né, mas dá pra. olá pessoal ó ó ó ó ó ó a manga ó ó tá vendo ó aqui ó e presta atenção na manga ó viu tá vendo ó ó ela corre ó ela vai para dentro tá vendo não muda a inclinação dela eu vou tirar o parafuso cedo Música 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 Aqui, ó Barra, bucha do braço Sem cortar, sem nada Agora tá perfeito Tá vendo? Ela encosta um pouquinho aqui, ó Mas certinho Fica bem firme, viu pessoal? Ali também, ó Sem cortar Tá certo, pessoal? Agora sim Agora tá Da maneira correta Beleza, pessoal? Tchau 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 Tchau